E aí galerinha tudo suave na nave meu nome é Wesley bem-vindo ao meu canal Mangi Games hoje vou mostrar para vocês 5 piores jogos de franquias muito bem-sucedidas Toda série longa tem lá seus games que não foram tão bem-sucedidos É verdade Não atendendo as expectativas do público, alguns casos são bem notórios Como os games de Zelda para o Philips CD1 Me vejo obrigado a concordar com o padastrinha Ou então o Sonic 2006 que gerou um hype enorme e foi uma gigantesca decepção É verdade Pensando nisso, o canal Mangi Games selecionou 5 piores jogos de franquias muito bem-sucedidas Mas antes disso, já vai dando aquela voadora com tudo no peito do like E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal e dá aquela rajada de bala no peito do like Isso vai ajudar bastante o canal e os vídeos a crescerem no YouTube Feito tudo isso, então vamos lá sim Final Fantasy All the Bravest da produtora Square Enix foi lançado em 2013 Final Fantasy All the Bravest O jogo é um RPG de ação que apresenta personagens icônicos de toda a série Final Fantasy A história não é muito elaborada e se concentra principalmente em combate em massa A jogabilidade do jogo apresenta um sistema de combate em tempo real Onde o jogador comanda um grande número de personagens ao mesmo tempo Enfrentando um dos inimigos O jogo também apresenta elementos de coleta de personagens Onde o jogador pode desbloquear mais personagens para usar em batalha Lançado para dispositivos móveis de forma gratuita A ideia deste aqui era fazer com que o jogador usasse seus personagens favoritos Para lutar contra inimigos e chefes com exércitos de personagens Podendo ter até 40 em sua equipe No entanto, o game não tem história Não tem customização de personagem E nem uma gameplay direito Onde você apenas deve tocar nos personagens na tela sensível para que eles ataquem E você nem entende direito o que está acontecendo Nem sempre apelar para a nostalgia dá certo Resident Evil Umbrella Corpse da produtora Capcom lançada em 2016 Resident Evil Umbrella Corpse O jogo se passa no universo de Resident Evil E segue uma equipe de mercenário que trabalha para Umbrella Corporation A história não é muito elaborada e se concentra principalmente em combate online A jogabilidade de Umbrella Corpse é um jogo de tiro em primeira pessoa online Com modos de jogo como sobrevivência e experimento mortal O jogo apresenta uma jogabilidade rápida e frenética com armas e equipamentos personalizáveis Umbrella Corpse é um spin-off do Resident Evil lançado em 2016 Para ser um shooter competitivo multiplayer em que você derrota zumbis Uma tentativa da Capcom fazer um Call of Duty com a série Mas não deu certo devido aos mapas pequenos e se distanciar muito do que o jogo Resident Evil é Não tem nenhuma novidade, o shooter genérico Mortal Kombat Mythologist Sub-Zero da produtora Midway Games Lançada em 1997 Mortal Kombat Mythologist Sub-Zero O jogo é um spin-off da série Mortal Kombat E segue a história de Sub-Zero, um dos personagens principais da série A história se passa antes dos eventos do primeiro Mortal Kombat E segue Sub-Zero em uma missão para recuperar um artefato sagrado A jogabilidade Mortal Kombat Mythologist Sub-Zero é um jogo de plataforma 2D com elementos de luta O jogador controla Sub-Zero em uma série de fases enfrentando inimigos e chefes O jogo apresenta uma jogabilidade desafiadora com a necessidade de usar habilidades especiais de Sub-Zero para superar obstáculos Provavelmente se você viveu durante a década de 1990 tenha conhecimento desse jogo A ideia era fazer um jogo de plataforma com elementos de jogos de luta com os personagens de Mortal Kombat E nada mais justo que começar com um dos mais populares personagens da franquia Sub-Zero No entanto, os controles são muito ruins, o level design é injusto e o nível de dificuldade é alto demais de maneira errada Pelo menos a versão do Playstation tem umas cenas em live action que, apesar de não contar com uma atuação digna de Oscar Ficaram divertidas A ideia pode ter sido boa no papel, mas a execução ficou bem ruim e este é um dos piores games da série Mario Party Advance para Game Boy Advance da produtora Nintendo lançada em 2005 Mario Party Advance, o jogo segue a história de Mario e seus amigos enquanto eles participam de uma série de jogos de tabuleiro em um mundo virtual A história é bastante simples e serve como pano de fundo para as diversas atividades do jogo A jogabilidade Mario Party Advance é um jogo de tabuleiro com uma variedade de minigames O jogador rola os dados e avança pelo tabuleiro, tentando chegar ao final primeiro Ao longo do caminho, o jogador enfrenta desafios em forma de minigames que variam de corridas a quebra-cabeça Colocar Hotel Mario do Philips CD1 seria a trapaça, pois todo mundo sabe que este é o pior Mario já feito Querendo sair do óbvio, pegamos o Mario Party Advance lançado para o Game Boy Advance Desenvolvida pela Hudson Soft, este jogo não inova, tem um modo para um jogador muito lento Com muito texto para explicar os minigames, não tem criatividade e é chato demais Sem dúvida, o pior da série Mario Sonic Jam para Game.com da produtora Tiger Electronics lançada em 1998 Sonic Jam para Game.com O jogo apresenta uma coleção dos jogos do Sonic The Red Rock, incluindo o primeiro Sonic, Sonic 2, Sonic 3 e Sonic & Knuckle Não há história específica, mas o jogo serve como uma celebração da série Sonic A jogabilidade do Sonic Jam é uma coletânea de jogos de plataforma 2D O jogador controla Sonic e outros personagens em fases rápidas e desafiadoras, coletando anéis Enfrentando chefes e tentando chegar ao final de cada fase o mais rápido possível O jogo apresenta gráficos simples, mas uma jogabilidade rápida Assim como falamos do Mario, coloca Sonic Boom, Rise of the Relics, o Sonic 2006 Como os piores também seria a trapaça e querem sair da zona de conforto Escolhemos o Sonic Jam para o Game.com Que, comparativamente, pode ser o pior jogo do azulão já lançado até hoje Não tem nem o que dizer, este game é nota zero em tudo Esse foi o vídeo com a lista com os 5 piores jogos de franquias muito bem sucedidas Alguns títulos precisaram ficar de fora, pois são muitos títulos Mas você pode deixar os seus piores jogos aí nos comentários Se você gostou desse vídeo, dá aquela voadora com tudo no peito do like E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e dá aquela rajada de bala no peito do like Isso vai ajudar bastante o canal e os vídeos a crescerem no YouTube Obrigado por assistir, obrigado por existir, por ser essa pessoa boa e maravilhosa Muito obrigado a todos, vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos e nas lives Valeu, falou-se e até a próxima Tchau Tchau